Olá, eu me chamo Juliana Cachovernais, sou aluna da FAMAM, estou no quinto período de nutrição e hoje vou apresentar um trabalho sobre diabetes em longo prazo, a vivência do idoso. A pesquisa foi realizada por mim, que vos falo, Juliana Cachovernais, por Ana Paula da Paixão Silva e por Lígia Santiago da Paz da Silva, todas graduandas em nutrição, no quinto semestre da FAMAM. O diabetes mellitus é uma epidemia mundial e o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking de todos os países. Ela é caracterizada pelo comprometimento do metabolismo da glicose e acomete principalmente pessoas mais idosas. Segundo a Fundação Americana de Cardiologia, o diabetes acomete 18% dos idosos e 50% dos portadores de diabetes tipo 2 têm mais de 60 anos. Na terceira idade é comum ocorrer mudanças fisiológicas que interferem negativamente na nutrição e na alimentação, como o paladar ficar menos aguçado, sentir menos sede, podem ter alguns problemas dentários que dificultem a alimentação, podem ter também problemas na deglutição, enfim, o que atrapalha a homeostase do organismo. Os idosos diabéticos também são mais propícios a sofrer ofertas medicamentosas e com isso vão apresentar perdas funcionais, problemas cognitivos e outros fatores associados a diabetes quando comparados aos idosos não diabéticos. O objetivo desse trabalho foi identificar idosos que convivem com essa patologia por um determinado período de tempo, identificar as principais falhas na alimentação, analisar o uso de medicamento e o tempo da doença. O curso de corte transversal realizado em abril de 2020, onde 15 idosos de ambos os sexos foram convidados a responder 13 perguntas subjetivas relacionadas à vivência deles com a diabetes. Os critérios para a inclusão foi ter no mínimo 60 anos de idade e diagnóstico de diabetes há pelo menos um ano. Para o resultado da pesquisa, como vocês podem observar aí na tabela, uma das perguntas foi como os idosos lidam com a vontade de comer carboidrato. Cinco relataram dificuldade em controlar a vontade. Segundo Olivato, em um estudo feito em 2014, traz que o consumo de álcool junto com a má alimentação, baseado em excesso de carboidratos, é uma convenção que favorece ao aumento da glicose sanguínea e que a curto prazo pode causar hipoglicemia, acidose metabólica e outros impasses. Caso seja consumido excessivamente por longos períodos de tempo e em jejum, prejudica a gliconeogênese, a produção da nova glicose, causando uma hipoglicemia, desculpem, reativa e pode causar uma obesidade, mudanças no metabolismo, hipertensão, neuropatia e entre outras patologias. Para a tabela 2, na segunda pergunta, que foi alimentos que os idosos gostavam e tiveram que parar de comer, observem que 11 pessoas, 73%, relataram gostar e ter um hábito de consumir doces em geral, massas em geral e refrigerante. Segundo o Dukan, em um estudo publicado em 2012, o que evidenciou que o consumo de carne vermelha, alimentos processados, ácidos graxos, trans, está diretamente relacionado ao desenvolvimento da diabetes. Quando perguntamos sobre o acompanhamento nutricional, 46%, 7 idosos revelaram que já fizeram. 27%, 4 idosos fazem acompanhamento nutricional atualmente. E 27%, 4 idosos nunca fizeram o acompanhamento nutricional, mesmo sendo acometidos pela doença. 60% dos idosos relataram não praticar atividade física e 53% dos idosos afirmam não ingerir bebida alcoólica. Somente 20% dos idosos afirmaram alguma complicação acerca da diabetes, que no caso todos foram problema na visão. E a respeito do tratamento medicamentoso, 79% dos idosos alegaram fazer o uso de cloridrato de metformina. Através do estudo, foi possível observar que os portadores de diabetes não possuíram os alimentares adequados e que mesmo após o acometimento da doença, muitos não passaram a se alimentar melhor, mesmo com o uso de medicamentos. Portanto, é de extrema importância a atuação do nutricionista em conjunto com outros profissionais para indicar uma alimentação completa em nutrientes e realizar o controle dessa patologia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.